Olá meus amigos, aqui quem fala é o GJ, direto do canal Gergame GJ. Vou fazer aqui a DME de Jonathan Biabini, jogador do futebol italiano, que é muito veloz. É um deflash pessoal, hit 99. Agora fintas e perna ruim é muito fraco, 3 cada um, mas você vê que o ritmo dele é 99, finalização de 87. Passos 80, condução sensacional, 93. Ele é um driblador com velocidade, não tem boa defesa não, mas tem um físico regular. Então vamos à primeira parte, eles pedem classificação 85 e entrosamento 75. Então eu coloquei esses jogadores aí pessoal, vocês vejam, copiem eles aí, que vocês vão ver que vai dar tudo certo e vocês vão conseguir fazer essa parte. Pessoal se inscreva no canal, comente os vídeos, ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal, faça um canal de GJ crescer que eu postarei mais vídeos para vocês. Então essa primeira parte foi feita pessoal e vamos partir já já para a segunda parte, que é muito importante para a conclusão do nosso desafio. Agora nós vamos com a segunda parte, eles pedem um jogador da França pelo menos, 84 classificação, entrosamento 80, número de jogadores 11. Então são esses jogadores aí que eu coloquei para vocês pessoal. Coloquei meia na lateral direita, meio esquerda na lateral esquerda, volante como zagueiro e deu tudo certo porque eu coloquei jogadores próximos, jogadores de mesmo país. Olha, Tyson não foi não pessoal, Tyson aí sem querer eu coloquei aqui, mas você vê que só são esses jogadores. Então vamos lá ver aí o que vai acontecer e nós vamos com certeza terminar esse desafio. Vou só comprar um pacote aqui pessoal, bronze e abrir outro pacote que eu já tinha feito, mas pelo menos The Flash está chegando aí no meu time pessoal. jogador muito veloz francês, jogador muito veloz francês, jogador muito veloz francês que joga no futebol italiano, está chegando aí para o meu time, muito bom, muito bom. Biabini viu pessoal, Biabini, Biabini. Então ele está chegando aí para o meu time, espero que dê tudo certo. Vamos lá abrir os pacotes e ver o que é que vai dar para a gente aí, se vai ser coisa boa ou não, mas vamos ver aí pessoal. Só comprar um pacote bronze aqui, porque eu tenho que ter alguns jogadores bronze, porque eu sempre faço aquele desafio bronze, prata e ouro no final de semana, quando eu vou receber esse corbletas. Então eu deixo alguns jogadores bronze para fazer esse desafio, por causa que eu nem vou abrir aqui ele para vocês, para vocês darem uma olhada, mas vejam aí que vocês vão gostar. Vamos lá abrir só os pacotes agora que nós ganhamos aqui. Sendo que um eu já tinha ganho por concluir um objetivo lá de temporada. Com certeza pessoal, não vi nada que preste para mim, mas pelo menos eu venho realizando os desafios. Aí. Um jogador do West Ham, da Inglaterra, né? Acho que ele é da República Tcheca. Não foi boa coisa para mim não. Mas pelo menos eu cumpri o objetivo, né? O DME, que é o mais importante. Vamos ver aí. Próximo pacote que eu vou abrir. Demorou até um pouquinho, mas não deu telão não pessoal. Tela normal. Um jogador Godzad. Um jogador do Borussia Dortmund. Não, nada que preste não. Mas eu já estou tão assim pessoal, não abro mais nada assim. Entendeu? O único pacote bom assim que eu acho que eu abriu foi de 1º de abril, que foi uma surpresa. Que eu esperava um pacote bronze. E veio o Davi Silva do Manchester City. Vamos ver esse pacote aqui de 24. Para ver se vem alguma coisa boa. Olha, está vindo devagar. Mas não, não. Não, não deu telão pessoal. Não deu telão. Infelizmente, zagueiro brasileiro Sidney do Betts. Então, é isso aí. É isso aí. Pelo menos nós abrimos o pacote aqui. Fizemos o nosso dever de ter mais um jogador bom para o nosso elenco. É isso aí pessoal. Esse foi mais um vídeo do game FIFA 20 no canal de RGAMIGJ. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou deste vídeo, deixa um like. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações. E até a próxima.